O nosso país está vivendo um momento de grande mobilização social. E é uma mobilização social que não está ocorrendo somente no Brasil, está ocorrendo no Egito, está ocorrendo em Paris, está ocorrendo em Madrid. É uma mobilização que tem causas profundas, certamente. E essas mobilizações, elas às vezes aparecem de maneira meio inesperada, parece meio de surpresa, inclusive para os próprios protagonistas, para aquelas pessoas que participam das mobilizações e também para os governos. Essas causas são causas que vão se avolumando, que vão se somando e, de repente, ocorre uma mobilização dessa natureza que tem uma grande importância democrática. Importância democrática porque, neste caso concreto do Brasil, por exemplo, mobiliza os espíritos jovens, comove as pessoas, as pessoas começam a reconstruir e a repor utopias. A busca de coisas melhores para todos, a busca de uma sociedade melhor, a busca da afirmação, portanto, de direitos. Os desejos, as mobilizações, os programas podem ser diferentes, mas o sentido é mesmo, o sentido é idêntico. O sentido é um sentido libertário e um sentido democrático. Seja na Praça Thaír, seja em São Paulo, seja em Porto Alegre, seja em Paris, mas isso, quando ocorre, é um sinal de vitalidade da sociedade. Mas essa vitalidade nós temos que saber aproveitar para todos. Eu participei de muitas mobilizações na minha vida. Eu estive, por exemplo, em ações públicas, ações políticas, contra o regime autoritário, naquela... regime militar aqui no Brasil. Nós tivemos mobilizações aqui já na transição do nosso país, em defesa das diretas. Aí a gente já ganhou as ruas com certa liberdade, mas ainda também com muitos conflitos. Maio de 68. Eu sou da geração de maio de 68. Teve uma grande interferência no processo político brasileiro. Ali floresceram, apareceram todas as utopias. Muitas delas se mostraram falsas, inclusive. Outras ainda continuam em perspectiva para a juventude, para os trabalhadores, para todos os setores que lutam pela emancipação, pela liberdade e pela justiça. Essas mobilizações que estão ocorrendo no Brasil são mobilizações que são muito importantes para a democracia. E se é verdade que elas pegaram de surpresa os governantes, porque as suas causas às vezes não são bem compreendidas, não são bem analisadas, e parece que a sociedade está estável, está tudo indo bem, está tudo correndo normalmente, e ela explode. E quando ela explode, ela explode sempre com muito vigor, com muita determinação, e explode sempre através da juventude. E nós temos que aprender com isso. E a própria juventude também tem que aprender com as suas próprias experiências. O desenvolvimento econômico e social que o país atravessou nos últimos dez anos, que colocou no mundo do trabalho milhões e milhões de trabalhadores, que trouxe milhões de estudantes para estudarem, para se formarem, para projetarem o seu futuro, tornou atrasada e praticamente inservível as redes de transporte coletivo nas grandes regiões metropolitanas. Além do preço ser um preço também exorbitante. Isto é um dos elementos da crise que nós estamos vivendo nas grandes regiões metropolitanas, e um dos fatos históricos, inclusive já, que estão mobilizando milhares e milhares de jovens, de trabalhadores e de pessoas, para pedir um transporte coletivo melhor. No regime democrático, as forças da ordem, as forças de segurança, estão e devem estar preparadas para proteger as liberdades, para proteger as mobilizações, para permitir que as pessoas fluam plenamente dos seus direitos. Este é o sentido da democracia e este é o sentido da liberdade, em última análise, conquistada por todos nós. Vamos fazer do dia de amanhã um dia de afirmação de liberdade, de justiça e de democracia. Não vamos fazer depredações. Isto é ruim para o movimento, isto é ruim para todo mundo, isto é ruim para a democracia. Viva a democracia e viva a liberdade. Vamos fluir essa conquista, fazendo desse grande movimento, um movimento em defesa do Brasil, da liberdade, do trabalho, da educação, da saúde, e, sobretudo, de afirmação do nosso projeto democrático.